Dezessete de julho, dois mil e vinte e um, João na colina, Romer, eu, vocês e mais alguns. Salve amigos, sou o Veco Marques, guitarrista do Nenhum de Nós, no dia dezessete de julho, a partir das quatro da tarde, vou estar junto com meu parceiro Jojo Borges, na colina Romer, fazendo um show acústico numa festa muito bacana. Junto com a gente vai estar o Tchê Bianchini e o Eliezer, fazendo um som também. Vai ter show artesanal, cachorro quente de festinha, pipoca, vem, pega a família, vem ouvir uma boa música e curtir o final de tarde e uma noite inesquecível. Nos vemos lá, valeu! Amigos de Santa Catarina, Brusque e região, eu sou o Jojo Borges, da banda Menina Everaldo, e junto com o Veco Marques, o guitarrista do Nenhum de Nós, o Bianchini e o Eliezer, da Dick Vigarista, estaremos na colina Horner, a partir das dezesseis horas, dia dezessete de julho, tocando clássicos do rock nacional, internacional, em formato acústico, numa tarde muito especial, com cachorro quente de igreja, chope artesanal. Vai ser muito bacana, esperamos vocês, dia dezessete de julho, a partir das dezesseis horas, na colina Horner. Aguardamos vocês! Aguardamos vocês!